Música E se você veste do 44 ao 54 e quer uma roupa realmente bacana, o lugar é aqui na Uber. E hoje as meninas separaram roupas coloridas para mulheres. Coloridas, sim, porque a gente normalmente mostra as roupas mais preto e branco, então hoje é colorido. Ah, eu adoro colorido. Relaxa, chuguinho do verão, né, Carmen? A gente vai começar com esse coletinho. Isso aqui é muito prático, não é? Isso aqui esconde qualquer gordurinha, né? A colete veste muito bem. Então a gente montou com essa regatinha, esse colete. Ele é uma coisa meio safária. Exatamente. E olha a calça que linda, é uma calça tipo pijama. Linda. Um tecido bem gostoso, pega pra gente ver como ele é bem verão, né? Lindo. E isso aqui com uma estampa que tu pode usar com várias. Olha que graça que linda. Então, uma graça. Agora vem o branco. É maravilhoso, eu adorei o branco. Olha só como é chique. Esse aqui é no branco porque nós temos esse modelo aqui no branco e no verde, tá? Então a regatinha amarela que a gente montou e olha a calça que linda, que tem vários tons. Também a mesma pescoça. Delicioso. Esse tecido aqui parece que a gente tá sem roupa, né? É, é bem bonito. Olha que bonito. Lindo. E esse colete depois a gente vai mostrar com outra roupa também que fica bacana. Aqui o colete jeans. Olha que graça aquele colete. A gente botou com essa blusa, com essa escrutinha e tal, bem uma camisetinha. E essa calça aqui com essas listras. Que eu adorei isso aí. Que é lindo. Também é um tecido maravilhoso. E esse aqui também a estampa é um pouquinho mais discreta, que tem um pouco de resistência à cor, né? Adorei. Que cor tem que ir meio devagar, né, Karen? Pra quem não tem o hábito. Eu amo a cor. Mas quem não tem o hábito tem que ir devagar, senão a pessoa se estranha muito. Olha aqui que graça. Bem verão. Graça. Essa bermuda a gente tem outras cores. Olha, ela é rasgadinha. Rasgadinha. Linda. E a blusinha é caneladinha. Olha que bonita. Ah, ela é caneladinha. É. Olha a estampa de graça. Acho linda essa estampa. Adorei. Aqui temos essa, a mesma cor da bermuda, só em calça. Eu adorei a calça. Olha que linda. Fica muito bonito no corpo. Fica a dica assim, ó. Dá até pra usar ela dobradinha. Dobradinha. Bota com sapatilho, uma rasteirinha. Até um tênis vegetalizado. Fica show. E a blusa, olha que graça essa estampa. Linda também. É. Um tecido super gostoso, bem verão. Ah, essa aqui eu acho lústica. Olha que estampa maravilhosa. Linda. Olha essa estampa que chique isso aqui. Isso aqui com colete branco. Isso aqui com colete branco. Isso aqui com colete branco. Eu acho muito elegante, Tati. Lindo. Adorei. Pegamos com essa blusa de Viscosa, que é maravilhosa, bem seca. Olha que linda. Vem até com aquele colete branco mesmo. Com colete branco e com colete jeans. Fica bem interessante. Adorei. Lindo, né? Tá? Aqui, essa aqui também eu acho super bonita essa blusa. Olha que estampa bonita. Eu adoro esse modelo. Eu gosto também. Vê que ela tem o mesmo recorte de atrás. E aqui uma calça também, bem bonita. Essa cor bem interessante. E olha que linda essa blusa. E aqui eu peguei uma outra blusa que também fica bacana, ó. É que amor. Que também o tecido é bem gostoso. Bem tropical, né? Exatamente. Isso aqui fica uma graça, hein, pô. E essa aqui, gente, olha só. Se botar com colete verde. É, isso que eu ia dizer. Olha que lindo. Tu vê como todas as peças que tu pegasse, a gente consegue brincar com elas, não é? Exatamente. Isso aqui eu acho que é o burro, a gente poder fazer variar bastante, né? Com o que tem. Eu adoro um conjuntinho. E esse aqui é um conjuntinho, né? Olha a barba desse aqui. Olha o barba. Esse aqui faz bem aquela linha agora, pijama, não é? Que todo mundo usa. Isso é lindo. Aquela linha confortável. E olha o que fica. Eu adorei isso aqui. Olha aqui o que ficaria com o colete. Esse aqui. Muito legal. E essa também, entra aqui também, ó. Lindo. Então são peças que conversam bem entre si que eu acho que é uma coisa bem interessante pro verão. E todo mundo sai alegre, bem feliz. A Uber só tem coisas. Não quer dizer que sai com coisas lindas, não é? É, graças a Deus. A gente tem... Ah, falar nisso eu queria só dar um regadinho, dar um beijo pra uma cliente nossa que assiste o programa direto. Maria Helena que ontem veio aqui nos visitar. Então um beijão. Olha, Maria Helena, um beijo, um super beijo. E obrigada pela audiência, não é? É verdade. Ela assiste sempre. Que legal. Não, e a gente sempre procura fazer tudo com tanto carinho, não é? É, mesmo. Ele é assim... É, a gente, as meninas separam tudo também com tanto carinho pra vocês, pra vocês verem novidades todas as semanas. A Uber fica aqui da 24 de outubro do ladinho da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Segunda que tem mais.